Olá, eu sou o Anderson Reis e seja bem-vindo a mais uma aula de ukulele aqui nesse canal. E a aula de hoje é muito especial porque essa música é muito forte, é uma música que fez um sucesso tremendo em 1968 e ficou em segundo lugar no Festival da Canção, na mesma época em que era muito comum os artistas se revelarem, da MPP, se revelaram nesse Festival da Canção. Se você conhece aí, ou se de repente, se você viu na época que a música foi lançada, esse Festival da Canção, coloca aqui nos comentários pra eu saber, vai ser muito legal. Eu tô falando da canção pra não dizer que não falei das flores, né? É uma canção que tem uma história muito forte, vale a pena a gente correr atrás disso, porque toda essa força que a música traz, é muito legal a gente entender isso e colocar o nosso jeito de tocar o ukulele, colocar a nossa prática, porque a música carrega uma história, carrega um significado e tocar a música com isso tudo, a mente, resgatando toda essa história, é legal porque dá mais sentido, dá mais vontade de cantar. A música tem uma letra incrível que convoca as massas, né? E ela é muito fácil pra gente aprender a tocar o ukulele, tanto pra tocar e cantar ao mesmo tempo. Por quê? A música tem apenas dois acordes, é uma canção que só tem dois acordes super fáceis e é bom pra treinar um acorde que é um pouquinho difícil no ukulele, segura aí que eu já vou te explicar que é acorde, que é isso. E a letra nos ajuda, nos convoca e ela tem um estilo meio assim, a canção, a melodia que convoca a cantar, porque ela é fácil. O Geraldo Vandré que compôs essa música, ele tinha isso em mente, ele queria que ela fosse uma canção fácil, que tivesse um padrão facilmente reconhecível. E essa música tem isso tudo e por isso que é uma música que vale muito a pena a gente tentar aprender a tocar e a cantar ao mesmo tempo. Então vamos lá, chega de falazada, vamos pros acordes da canção. Eu tenho certeza que você vai gostar e é muito fácil. Então o primeiro acorde que a gente vai aprender é o acorde de Mi menor com a sétima. A gente usa o dedo 2 na segunda casa na terceira corda e o dedo 3 na segunda casa na primeira corda. Segunda casa na primeira corda. Então esse é o Mi menor com a sétima. Deve soar assim, afinadinho. E o outro acorde a gente vai aproveitar que a gente tá por aqui e sobe o dedo 2, uma corda, sobe o dedo 3, duas cordas e coloca o dedo 4 aqui na segunda corda, na segunda casa. E a gente tem o Ré maior. E a canção já tem esses dois acordes. Mi menor e Ré maior. Esses nomes são importantes. Saber, eles não negligenciam. Mi menor e Ré maior. O Ré maior é esse acorde aqui que você vai treinar com ele. Você tem que colocar os dedos todos juntinhos. Observe a postura da minha mão. Eu tô fazendo essa inclinação aqui pra ficar mais fácil conseguir colocar todos bem perto atrás e todas as notas saírem bonitinhas. E o Mi menor, beleza. A dificuldade do Mi menor é porque você tem uma corda aqui que tá solta então o seu dedo pode acabar encostando. Então observa isso. Então Mi menor e Ré maior pra gente tocar pra não dizer que não falei das flores. Agora vamos à batida. A gente vai usar uma batida que vai durar 3 tempos. E eu chamo essa batida de Guarani. Não só eu, mas várias pessoas. Mas essa batida é muito fácil também e ela vai ser isso aqui. Desce, desce, sobe, desce. Só isso. Então tá aqui na tela a batida. Desce, desce, sobe, desce. Desce, desce, sobe, desce. Feito isso, estudado bem essa batida a gente vai fazê-la duas vezes em cada acorde duas vezes no Ré e duas vezes no Mi menor. Então vai ficar Mi menor e troca um dois e volta pro Mi menor. Vai pro Ré e vai pro Mi menor de novo. Ótimo. Feito isso, né? Estudou isso, conseguiu fazer a troca legal e trocar os acordes agora vamos pra música inteira que é só isso mesmo. A música é simples. A música dura uns 4 minutos e eu vou tocar uns 4 minutos aqui. Espero que você continue comigo e se inscreva no canal pra você ter mais vídeos de ukulele pra você ter mais tutoriais. Dá o seu like e vamos agora tocar a música inteira. Ah, se você quiser ter acesso a uma cifra dessa música toda certinha conferida os acordes com os acordes com a batida vou deixar um link aqui no primeiro link da descrição pra você ir lá se inscrever e ver se faz sentido pra você e aí você ter acesso a cifra dessa música e de várias outras que estão aqui no canal que eu tô disponibilizando. Então vamos pra música canção inteira pra não dizer que não falei das flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Nem vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Pelos campos Pelos campos A fome em grandes plantações Pelas ruas Marchando Indecisos cornões Vem da fazenda A flor Seu mais forte refrão E acreditam Nas flores Vencendo o canhão Nem vamos embora Que esperar não é saber Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer A soldados A soldados armados A soldados armados Armados ou não Quase todos perdidos De armas não Nos quartéis E ensinam Antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Esperar não é saber Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Nas escolas Nas ruas Campos Construções Somos todos Soldados Armados Ou não Caminhando E cantando E seguindo a canção Somos todos Iguais Braços Dados Ou não Os amores Na mente As flores No chão A certeza Na frente A história Na mão Caminhando E cantando E seguindo A canção Aprendendo Ensinando Uma nova lição Vem, vamos embora De esperar Não é saber Quem sabe faz a hora Não espera Acontecer Vem, vamos embora Que esperar Não é saber Quem sabe faz a hora Não espera Acontecer La Thompson La, La, Laia La, La, Laia La, 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 Laia La, La, Laia Legenda por Sônia Ruberti